Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança Olá, eu sou a Fabiana Silva E eu sou Renata Burjato, estamos juntos em mais um Mulheres de Esperança E Fabi, relacionamentos são essenciais na nossa vida e eles têm o potencial de nos transformar, seja para o bem ou seja para o mal Muitos nos inspiram a ser uma pessoa melhor e outros parecem que abafam até a nossa disposição de viver É verdade, é isso mesmo, nós somos seres relacionais, nós nos relacionamos com os outros, nos relacionamos com Deus E Deus também se manifesta através desses relacionamentos Mas infelizmente há sim alguns relacionamentos que nos fazem mal, que nos ajudam a ir na caminhada, a desabruxar, que nos machucam de alguma forma É, Fabi, então como esse é um assunto extremamente importante, porque a gente quer que as nossas ouvintes e que nós, né, possamos viver bem, uma vida plena Então pra gente poder falar mais sobre esse assunto, mergulhar no que são os relacionamentos tóxicos e te ajudar a percebê-los Fique com a gente que a gente volta no próximo bloco Relacionamentos tóxicos é o tema do nosso programa de hoje, nós vamos abordar ele com a participação da querida psicóloga Esther Que já esteve conosco aqui em outro episódio, então Esther, seja muito bem-vinda a Mulher Esperança novamente Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, Fabiana, Renata e todos os ouvintes que estão aqui nos ouvindo Que bom, Esther, nós já demos aí uma leve pincelada, né, na abertura do programa sobre o relacionamento tóxico Mas se a nossa ouvinte não conhece esse termo ainda, explica pra gente o que seria um relacionamento tóxico É, esse termo tem sido muito usado, né, recentemente, mas se você for pegar a palavra tóxico, né, o que é tóxico? É algo que nos faz mal, é algo que aos poucos vai ali nos intoxicando, né, quando existem produtos tóxicos, né Faz mal pro nosso organismo, faz mal pra nossa saúde, o relacionamento tóxico é como se fosse a mesma coisa É um relacionamento que nos faz mal, e às vezes não é de imediato, é aos poucos, né, vai nos intoxicando Então a palavra tóxico vem disso, né, um relacionamento talvez que nos faz mal, que nos intoxica, que não nos deixa saudável Não nos deixa com saúde emocional e física, né Olha, então ilustrando bem, como ela falou da questão da substância, né, que tóxico vem disso Até quando a gente olhava ali um produto, tinha aquele X, né, daquilo que você não... Isso daí não é consumível, isso daí é pra limpar a garagem, limpar pneu, mas não é pra beber E muitas vezes parece que a gente faz isso, ó, isso daqui serve, mas você tá usando errado, né Isso era pra ser talvez, por exemplo, né, um amigo, outro tipo de relacionamento E você quer ali desenvolver algo que não, não é pra você, não é adequado Então a gente poderia perceber sinais, até pensando nisso, né, da toxicidade das coisas Toda vez que eu tô nadando, eu volto espirrando, eu volto porque eu tô com alergia ao produto usado na piscina Tem alguma coisa assim, opa, isso aqui não tá cheirando bem, isso daqui tá parecendo um relacionamento Que ao invés de desabrochar, tá fazendo a pessoa se encolher na vida, mudar muito a personalidade dela Sim, exatamente, né, quando você começa a se sentir mal, é um sinal de alerta, né Olha, eu acho que isso aqui não está me fazendo bem Então a mesma coisa no nosso campo relacional, quando você começa a se sentir mal De certa forma você entender que você está ficando triste, você fica magoado com aquele relacionamento É sinal de que alguma coisa não está indo bem Então, quais são os sinais, né, do relacionamento tóxico? O que é um relacionamento tóxico? São muitas vezes relacionamentos em que a outra pessoa, né, que está ali se relacionando com você Te diminui, né, assim, te distrata, ela te controla, ela quer saber onde é que você vai, com quem que você está Com quem que você falou, o que que você fez, deixou de fazer, com que roupa que você estava Então, são pessoas, por exemplo, que discutem muito, trazem sempre problemas à tona É um relacionamento que talvez não tenha paz, né, então é um relacionamento em que a pessoa se sente presa Ela está se intoxicando daquilo Então, são tantos os sinais, né, que fazem com que pessoas estejam em relacionamentos tóxicos Essa questão, por exemplo, de ciúmes também vem muito atrelado aos relacionamentos tóxicos Comportamentos possessivos, né, de possessão E muitas vezes isso pode até passar aí por alguma questão um pouco mais grave, né Como uma violência psicológica, por exemplo O que que é uma violência psicológica? Que é quando realmente a outra pessoa te diminui, te distrata, te coloca pra baixo A ponto de você começar a ter outros tipos de agravos mentais, emocionais A pessoa se sente muito insegura, a pessoa tem autoestima muito baixa A pessoa já começa a ter crises de ansiedade, né, insônia, depressão Então, assim, são tantos os sinais que podem ser identificados, né, num relacionamento tóxico Por conta dessas questões, o que que existe ali, né, que faz com que não seja saudável Que faz com que eu não me sinta bem, né, ali naquele relacionamento Então, a gente também pode relacionar um relacionamento tóxico e um relacionamento abusivo Eles são bem parecidos, porque quando você falou da questão da possessividade Você perde o direito à vida, praticamente, assim, né O poder da sua vida, das decisões, né, a outra pessoa, ela decide por tudo O que você vai vestir, o que você vai comer, o que você está pensando, né As suas escolhas, então, se torna também um abuso mesmo, né Não é só a questão do abuso físico, existem outras formas, como você citou, né Do abuso que entra nesse relacionamento tóxico também Sim, é onde não existe espaço pra você Não existe espaço pra sua individualidade Onde eu posso ser quem eu sou Onde eu posso me sentir livre, leve, pra poder exercer a minha vida Conforme meus gostos, conforme o que eu penso, né Muito desse controle que a gente diz Ele vem em diversas nuances Seja nessa questão comportamental, como a gente está falando De vestimentos, né, de roupa, onde é que você vai A pessoa tem que dar ali uma justificativa Uma lista de justificativas do que que você fez Ou deixa de fazer Sabe aquela expressão, pisando em ovos? É isso, você não consegue ter paz e tranquilidade Você está sempre pisando em ovos com aquela pessoa Porque sempre vem alguma coisa de ruim Alguma coisa que te prende Alguma coisa que te magoa Alguma coisa que faz com que você não se sinta feliz Não se sinta leve, né Não entenda que aquilo é saudável pra você Às vezes aquela pessoa que está Sempre busca acontecimentos do passado Sabe, pra ficar ali colocando na discussão o tempo todo, né Mas você lembra daquilo que você fez em tal dia, tal época, tal ano? Sempre ali remoendo coisas negativas diante de você E diante do relacionamento, do que você faz ali Em diversos contextos da sua vida relacional, né Interessante demais tudo que ela foi pontuando aqui Porque um jeito, acho que quando você mostra todos esses detalhes Essas nuances de um relacionamento Que fica fácil a gente perceber quando você vê uma pessoa Que se comporta com os outros Com alegria, sendo ela mesma E quando está com o parceiro ou com a parceira Você vê a pessoa agindo diferente Pensando muito antes de falar Rindo menos, brincando menos Sendo menos espontânea Tratando os outros com menos liberdade, né E aí você fala Nossa, a pessoa era tão legal Tão divertida Tão amorosa, né E às vezes isso acontece gradualmente Como você citou Às vezes acontece quase na situação Quando a pessoa está do lado, né E há uma transformação ali nítida Agora, Esther, conta uma coisa Parece assim Loucura Alguém que esteja privada da sua liberdade Da sua espontaneidade Individualidade Se submeter a algo assim Mas é tão recorrente, né Por que que as pessoas se dispõem a estarem em relacionamentos como esse? É bem complicado mesmo, Renata Você estava dando exemplo dos rótulos, né E quando tem um rótulo ali ruim E aí você fala Nossa, isso aqui é tóxico, né Isso aqui é ruim Hoje em dia Nas embalagens de alimentos Vêm aquelas etiquetinhas de gordura trans, né Tem gordura trans Isso aqui tem não sei quantos de açúcar, né E você olha aquilo e fala Ah, nossa Não é bom Mas vou comer mesmo assim Ah, sim Então, é um pouco disso Assim Às vezes, né A pessoa que ela está num relacionamento, né Abusivo Um relacionamento tóxico Ela por muitas vezes não percebe Que ela está praticando aquilo Que ela está exercendo ali Aquela toxicidade A pessoa também está recebendo Muitas vezes as pessoas de fora Quem percebem Ela não tem muito conhecimento Por quê? Muito do relacionamento tóxico também É causado por uma dependência emocional Porque se aquela pessoa que está ali, né Praticando a toxicidade Fala, olha, você Diminui o outro, né Ah, você não vai conseguir nada sozinha Você não consegue nada sem mim Você não vai conseguir nada sem a pessoa Sem mim você não é nada Enfim, esse tipo de coisa, sabe Diminuindo sempre o outro A pessoa vai começar a acreditar naquilo Nossa, realmente, né Eu não sou nada de bom Eu não consigo fazer nada sozinha Eu preciso dessa outra pessoa Então começa a acontecer uma dependência Naquele relacionamento Uma dependência emocional Daquele relacionamento E muitas vezes Sabe aquela ideia de que Ah, mas é isso mesmo É assim, é normal Acontece mesmo Relacionamento é assim mesmo A pessoa vai começar a fazer umas mentiras Contar umas mentiras pra ela Ela quer se enganar Porque é difícil lidar mesmo com isso E muitas vezes as pessoas No fundo, no fundo Elas sabem Elas percebem Elas sabem que elas não estão felizes Elas sabem que elas estão incomodadas Com alguma coisa Elas sabem que elas não são totalmente felizes Leves naquele relacionamento Ah, mas mulher é assim mesmo Homem é assim mesmo Existe muito disso também Ah, isso é coisa de mulher Isso é coisa de homem Mas será mesmo? Porque independente de como Nós somos culturamente Como socialmente O comportamento da mulher ou do homem O que importa? Eu acho que é a questão da felicidade De você estar saudável ali no relacionamento Então, quando a pessoa Ela não consegue perceber É porque ou ela já está muito dependente daquilo Ela já está muito fragilizada emocionalmente Então, ela já está com baixa autoestima Ela já tem falta de autoconfiança Insegurança dela mesma E aí é difícil Ela poder pensar sobre aquilo Ela prefere se afastar Ela prefere não pensar Ou ela entende que não tem resolução Não tem mais jeito, sabe? É, querido ouvinte Olha esse tema importante Ela foi falando Eu fui pensando aqui, né? Enfim Na vida Nos relacionamentos que eu vivo Que eu já vivi Dos amigos, familiares A gente vai vindo assim Aqueles Flashbacks Flashbacks na nossa cabeça Eu imagino que talvez com você também Então, se você está gostando Fique com a gente Que a gente volta já já E hoje estamos conversando No Mulheres de Esperança Sobre relacionamentos tóxicos A Esther já trouxe várias dicas Para a gente perceber Se estamos sendo cruéis com o outro Ou se podemos estar Num relacionamento Que não queremos enxergar Mas a gente percebeu aqui, Esther Que pode ser uma linha tênue, né? Entre o cuidado São falas que parecem amor Zelo Uns ciúmes Ou não E aí eu queria que você falasse pra gente Qual é a medida desse equilíbrio Do relacionamento? É uma linha muito tênue mesmo Porque existe muita proteção Existe muito cuidado E muito amor disfarçado ali Como forma de controle E é isso que nós estamos falando, né? Um relacionamento tóxico Muitas vezes a outra pessoa Quer te controlar Ela quer que você faça Aquilo que ela quer Da forma dela Do jeito dela, né? Com os parâmetros dela Então, é difícil essa questão De perceber o que é carinho O que é amor O que é proteção E o que é controle Mas é importante você Tentar perceber qual é o seu limite Sabe? Você tá se sentindo invadida? Você tá se sentindo invalidada? Você está se sentindo acuada? Sabe? É muito da sua percepção Como é que você se sente? É o primeiro sinal Você precisa perceber Como eu me sinto Eu me sinto triste com isso? Eu me sinto presa com isso? Eu me sinto diminuída com isso? Com essa atitude que o outro fez? É o sinal de que você pode perceber De que alguma coisa está errada Então, é muito do limite também De você perceber O quanto que tá ultrapassando O seu limite Do seu espaço Da sua privacidade Da sua individualidade O quanto que aquilo caracteriza Um respeito pra você A sua ideia também De relacionamento saudável É muito importante Uma auto-percepção da pessoa, né? Dela entender Porque, claro Os relacionamentos são diferentes mesmo As pessoas são diferentes Mas acho que o que é o padrão ali É você entender Quais são os limites saudáveis Dentro de uma relação É E dentro E o relacionamento É uma via de mão dupla, né? É Tem perguntas e respostas Dos dois lados Estímulos, né? E você pode viver isso Por exemplo Numa amizade Sim Que tá vai no tudo bem Daqui a pouco O amigo ou o amigo Começou a ter umas atitudes Você falando Tá estranho isso aqui E aí você vai percebendo Que ele realmente Tá querendo te moldar Ou te levar por um caminho Que não é Não é pra você Sim E por isso que a gente Tem que estar sensível Pra analisar Fazer essa autoanálise Sua Do que te deixa confortável O que te deixa Feliz Porque o relacionamento Tem que te trazer felicidade, né? E pensando também Sobre essa felicidade Quando a gente imagina Um relacionamento amoroso Entre marido e mulher Namorados Noivos A gente tem Uma percepção Acredito que por causa do pecado Uma percepção Meio bagunçada Sobre o que é o amor O que é a Bíblia O que Deus fala pra gente Sobre o amor E o que o mundo Enxerga como amor, né? E aí pensando nisso A gente tá vivendo Esse relacionamento amoroso A gente já falou Sobre o relacionamento tóxico Então traga pra gente agora O que que é O que que seria A gente estar vivendo Numa relação saudável Uma relação saudável Geralmente tem esses parâmetros Entre o casal É ao contrário disso, né? Então um relacionamento amoroso Saudável Afetivo Saudável É quando existe respeito Em primeiro lugar Porque eu acredito muito Que a base das relações Independente de quais elas são É o respeito Então tem que ter respeito Em primeiro lugar Tem escuta Tem espaço Pra você ser quem você é Pra você expor as suas opiniões De forma clara Existe uma compreensão Tem reciprocidade Naquilo que você faz Você agrada o outro Mas o outro também te agrada Né? Porque como você disse É uma via de mão dupla Então quando uma pessoa só Se disponibiliza muito Faz tudo e o outro não Tem um desequilíbrio ali Então é importante também Que você pense Que um relacionamento Amoroso saudável Tem que ter também reciprocidade Das atitudes, né? Do amor, do carinho Da responsabilidade afetiva, né? Então se você se sente realmente leve Se você se sente feliz Se tem muitas brigas Ou não tem Ah, é uma coisa Que não tem tantas brigas, né? Existe ali uma ideia De que Ah, eu não vou brigar por isso Eu não vou discutir por isso Porque vai desencadear Por outras coisas Quando existe isso Você vê que ali É um relacionamento saudável As pessoas não estão brigando A todo custo, né? E discussões são importantes Diálogos são importantes Esclarecimentos são importantes Mas não é briga Não é agressividade Não são palavras agressivas Que tom que existe São tons ali Com carinho, né? Então se não são tons agressivos O outro não está querendo te diminuir Você se sente validada, né? Então são tantas nuances, né? Que você pode se sentir assim Nossa, acho que eu estou leve Eu me sinto bem, né? Nesse relacionamento Eu me sinto amada, né? E não por esses parâmetros Como a gente Como você colocou Que o mundo muitas vezes coloca, né? Mas é interno, né? É emocional É espiritual É como você realmente se sente, né? Naquela relação Quando você comentou sobre isso Que num relacionamento Tem coisas que a gente Não fica brigando por tudo E ao mesmo tempo Não é que nunca tem discussão Eu lembrei de uma frase Do Rodolfo Abrantes Que ele diz sempre, né? Quando ele dá alguma palestra Para casais A gente precisa saber brigar Porque se a gente vai discutir, né? No sentido de questionar De conversar Porque não pode ser aquela Única briga que é Para ou separar ou ficar junto, né? Não Porque o casal não está nem acostumado A ter esses diálogos E aí ou é tudo ou nada, né? Coloca tudo a perder Por quê? Porque vai trazer mágoas Desde lá de trás Não tratou lá atrás, né? Não tratou Não falou coisa simples Por exemplo, né? Tipo, ah, você falou Para eu mudar de roupa ali Eu não gostei daquilo, né? Conversado Ah, então Mas você não gostou Mas por quê? Me fala, né? Então quando tem diálogo A pessoa pode ser ela mesma O outro ouve O outro responde Essa troca gostosa Equilibrada Isso é muito importante, né? Mas agora eu vou falar Um negócio meio pesado aqui, Esther Mais uma vez eu ouvi Eu falei Olha, faz todo sentido Que fala que em menor Ou maior grau Todos nós tendemos A manipular os outros E aí eu percebi nitidamente Que é verdade Porque assim Sem Cristo Você é meio que o dono Da sua vida E você Além de dominar Na sua própria vida Você está no relacionamento Você não quer que as coisas Fujam do controle Você quer meio dominar o outro Então O que a gente tem que fazer Para perceber Se a gente não está sendo Causador de relacionamentos ruins E como encarar de frente Essa questão da nossa dominação Seria um certo Medo Insegurança da nossa parte O medo de ficar sozinho Por exemplo Relacionamentos tóxicos Muita gente está dentro Porque o maior medo Ela prefere se submeter A coisas que ela se sente mal Fica codependente Mas não quer ficar sozinha Como que a gente encara Tudo isso, Esther? Sim E é importante Você falar sobre isso Renata Porque às vezes Não é só o medo De ficar sozinha Existem algumas coisas Não só pela dependência emocional Mas tem muitas pessoas Pensando em um relacionamento amoroso Muitas pessoas Permanecem e ficam Por questões financeiras Porque ela não consegue Geralmente a mulher Mas ela não consegue Ter renda própria ainda Ela não consegue Se sentir capaz De sair Trabalhar De poder ser independente Autônoma dela Às vezes é por conta de filhos Então ela permanece Em relacionamentos ruins Por conta de filhos E não que não possa ser mudado Eu acredito muito Que as pessoas E os relacionamentos Podem ser mudados Se as pessoas Estiverem dispostas a isso Disponíveis a isso Por isso que é muito importante Mesmo o diálogo É muito importante Em primeiro de tudo A consciência E aí pegando desse gancho Que você falou Renata Assim nós tendemos A tentar Que o outro seja Da nossa forma Como a gente quer Que ele seja Mas você tem que ser Assim, assim, assim Assado E aí é importante mesmo Você parar para pensar Mas até que ponto Eu tenho que mudar o outro A gente não pode mudar O outro totalmente Sabe Mas precisa ser Minimamente sustentável Assim as relações Tem que ser tolerável Aquilo que o outro faz É tolerável É sustentável Tá, então tá bom É o jeito dele mesmo Né Então assim É muito importante Uma auto-percepção De você saber Por que será que eu estou fazendo isso É porque eu quero Que a pessoa faça tudo do meu jeito É porque eu realmente tenho insegurança Eu tenho medo de ficar sozinho É porque eu não quero ser rejeitado É porque eu não quero ser rejeitado É porque eu tenho medo da infelicidade Enfim, são tantas coisas emocionais Que eu acho que estão por trás Dos comportamentos Da nossa necessidade de controlar o outro Sabe Mas quando a gente começa a amar de verdade Que eu acho que é um amor É que tem respeito pelo outro Que tem respeito pela individualidade do outro De você entender que as pessoas são diferentes Sim E você vai precisar aprender a lidar Com o jeito da outra pessoa Se relacionar é um desafio Né Eu não gosto de dizer que é difícil Né Porque aí fica aquela coisa pesada Eu acho que é um desafio E a gente tem a opção De tentar realmente resolver E de tentar ir lidando Sabe Mas aceitar o outro como ele é É o primeiro passo De um amor De um relacionamento saudável E como a Fabiana até comentou Muitas vezes não é só Em relacionamentos amorosos Né Eu acho importante dizer isso A gente fala muito do relacionamento tóxico Mas no sentido afetivo amoroso Mas existem relacionamentos tóxicos Entre família Né Entre mães e filhos Né Entre pais e filhos Relacionamentos tóxicos Entre amizades Né Então é importante a gente poder Estar atento Né Entre assim Todas as relações Talvez Eu penso muito Quando você falou em mães e filhos Ou pais e filhos Né Uma forma de você ser assim É quando você Espelha no filho Aquilo que você gostaria Que tivesse acontecido com você Ou que você tivesse feito Né Sim Isso é uma forma de você Tirar a identidade Né Do seu filho Né Que ele tem gostos Vontades Também tem os desejos Tem os sonhos dele Sei lá De estudo De carreira De casamento E não Tem que ser desse jeito Você vai seguir por esse caminho Né Talvez a gente Utilize uma forma De um cuidado Muito extremo Em alguns casos Né Por proteção E acaba Sendo um pouco tóxico Né Não deixando a criança Ou o filho Viver como ele gostaria De viver E ter suas próprias experiências Né Sim Pensar que independente Da relação Tudo isso vai gerar Infelicidade Então assim Esses pontos Né Não começa do nada Existe um começo Mas qual que é o final Alguns sinais Né A gente vai percebendo Vai percebendo alguns sinais Mas qual é o final disso Às vezes é a infelicidade Né São pessoas feridas Né São relacionamentos Realmente acabados Então como que Pegando esse gancho Da pergunta da Renata Né Então assim De como lidar com isso De como enfrentar isso Né De você pensar Nós temos uma vida só aqui Nós temos únicas relações Sabe O que que você está fazendo dela O que que você está fazendo Né Da relação que você tem Das relações que você tem Você está sendo uma pessoa Que gera paz Que gera amor Que gera compreensão Que gera respeito Que gera harmonia Ou você está sendo Um instrumento De de tudo que é Ao contrário disso Né Então é muito importante Você poder lidar Com seus medos Com as suas inseguranças E tudo que tem por trás disso Pensando nisso De que o caminho O final disso Vai ser infelicidade E a gente quer ser feliz As pessoas querem ser saudáveis Querem ter relacionamentos Harmoniosos É isso que tem que ser O mais importante Acho que é isso que tem que ser O propósito É difícil lidar com os nossos medos Nossas inseguranças Claro É um desafio É muito complicado Mas é possível Né Em prol De um bem maior Em prol De um objetivo maior E não é porque Né Esther Você pode confirmar Para a gente E a Rê também Mas assim Não é porque nós Estivemos num relacionamento Assim Ou vivemos Às vezes crescemos Dentro de casa Vivendo esse tipo De relacionamento Que os nossos relacionamentos Serão desse jeito Né Há formas de fazer diferente Né Há possibilidade De ter algo melhor Sim E que é possível Então por exemplo Se nós temos aí Uma ouvinte Tem uma amiga Alguém conhecida Que está vivendo Nessa fase Do relacionamento Nessa situação O que a gente pode fazer Para ajudar uma pessoa É Delicado Né Porque as vezes Você vai ali Numa boa intenção A pessoa não aceita Né Mas acho que é importante Se você gosta Dessa pessoa Né Que está ali junto com você É uma amizade Né Da família Você poder colocar Ali a sua disposição De uma forma acolhedora Olha Eu estou percebendo Que você anda triste Que você não está bem Estou percebendo Você apagada O que está acontecendo Né Você precisa de uma ajuda Se a pessoa der abertura Né Para você E falar O que está acontecendo Nossa Mas vamos então Procurar uma ajuda Né Então assim Existem formas Né De você procurar ajuda Seja mental Seja espiritual Né Olha eu estou aqui com você Vamos pensar sobre isso Né Vamos resgatar quem você era Sabe Lembra quando você era feliz E alegre Que você fazia tais coisas Olha só como era a sua vida Naquela época Né Se você já conhece A pessoa de uma longa data Então Mas é você mostrar apoio Mostrar acolhimento Porque muitas vezes As pessoas acham Que não tem saída Né Não tem solução E tem Então é a forma De você mostrar Olha mas você daqui Realmente não tem opção De você ser Mais leve Mais feliz Vamos trabalhar isso É mostrar realmente apoio Mas tudo depende também Da abertura que o outro dá Né Porque as vezes a pessoa está cega Né Com o relacionamento Que ela está vivendo Está confortável De forma ruim Né Mas está confortável Sim Diante de tudo isso Que a gente estava falando É medo A pessoa já está Muito insegura Muito fragilizada Ela já não acredita mais nela Está com baixa autoestima Né Mas é importante A tentativa Né Acho que a pessoa Que está de fora O importante é a tentativa Que aquela pessoa Vai fazer com aquilo A gente não sabe Mas fizemos a nossa parte Né E como você mesmo Mencionou Fabiana Se você é a pessoa Né Que vivenciou isso Ou está vivenciando isso Em diferentes contextos Eu vivenciei isso Eu vivenciei isso na minha família O meu contexto familiar Foi esse Eu aprendi isso Com os meus pais Seja você a pessoa Que quebra o ciclo Seja você a pessoa Que não vai querer Repassar isso Para a sua vida Porque você quer leveza Porque você quer paz No seu coração E é importante E é importante Como temos vivido Quem tem nos cercado Quem nós temos permitido Ter acesso ao nosso coração Os nossos valores E a nossa dedicação Podemos no início Não perceber Que estamos em um relacionamento Tóxico Que nos machuca Nos manipula Que de certa forma Até mente para nós Mas em um certo momento Os sinais começam a aparecer E aí precisamos Ter a sabedoria Para perceber E fazer o mais difícil Que é tomar uma decisão Uma amizade tóxica Por exemplo Não nos faz bem Apenas um lado Se beneficia Somente a outra pessoa Tem a sua palavra valorizada E a sua vontade acatada Em um relacionamento Entre marido e mulher Pode algum deles Se sentir presos Escravos De alguém Que quer manipular A sua vida Os seus gostos Jeitos e escolhas Todos nós De alguma forma Podemos ser tóxicos Também Em nossos relacionamentos E isso pode acontecer Porque não vemos O outro Como Cristo nos vê Ele nos dá valor Nos dá garantia De cuidado Valorização Ele cuida com zelo E muito carinho Nos dá direção E liberdade Para tomar as nossas decisões Tem um apreço Por nossa companhia Nos ouve com atenção E nos dá grandiosos presentes Isso é muito maravilhoso Devemos então Tomar cuidado Para não nos deixar Ser usados Nesse tipo de relacionamento Ou nós mesmos Sermos aquele que pratica Pois como está escrito Em Jeremias 17,9 Que diz assim Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas E perverso Quem o conhecerá? O nosso coração Pode nos enganar E lá Em Mateus 12 Versículo 35 Diz O homem bom Do seu bom tesouro Tira coisas boas E o homem mau Do seu mau tesouro Tira coisas más O nosso coração É o nosso tesouro E por isso É muito importante Avaliar os nossos relacionamentos Se eles passam Pelo crivo Da palavra de Deus Deus nos libertou Pagou um alto preço Para que tenhamos vida E a vida em abundância Que nossos relacionamentos Possam exalar A beleza de Cristo Desse Cristo Que habita em nós E que nós também Sejamos motivo De alegria De gratidão A todas as pessoas Que estão se relacionando Conosco Que delícia Esse programa Eu amo esse nosso relacionamento Fabi De apresentar programa De receber especialista De a gente aprender E espero de beneficiar Os nossos ouvintes Com tudo que foi tratado aqui Se você tem algo A nos contar Escreva pra gente Pelo WhatsApp 11974181456 Isso mesmo A gente tem recebido Com tanto carinho As mensagens das ouvintes Os temas que elas gostariam Que a gente abordasse Aqui no programa Mensagem pelo Instagram Aquelas que colocam também Aí nos comentários do YouTube Muito bom A gente curte muito Quando vocês mandam Então continuem mandando A gente vai ficar muito feliz Agradeço muito Pela participação de vocês Quero deixar um beijo aqui Pro Fábio Zamana Que é um dos nossos ouvintes E ele sempre falou Fabi Eu ouço o programa bem cedinho Então um beijão Fábio Nosso querido companheiro Aqui da rádio E aproveito pra agradecer Também a Esther Por sua participação Mais uma vez aqui com a gente Que foi de grande valia E nos trazendo De forma tão ampla Sobre esse assunto E trazendo também Esperança Pro nosso coração Pro coração da mulher Sobre essa posição Possibilidade de ter um relacionamento Mais saudável Muito obrigada Eu que agradeço Eu que agradeço a oportunidade Uma felicidade pra mim Poder falar sobre esses temas Em outros contextos Fora aí do consultório Fora dos atendimentos clínicos E principalmente pras mulheres Que é meu público De atendimento Então pra mim é um prazer Obrigada Grande beijo Renata Até o próximo programa Até a nossa próxima semana Um beijo Luiz Até o próximo programa E um beijo Querido ouvinte Até o próximo Mulheres de Esperança Escreva para nós Mulheres de Esperança Arroba RTM Brasil .org .br Produção Fabiana Silva Mulheres de Esperança Realização RTM Brasil .br Legenda Adriana Zanotto